Seife House, Gabeira no Beat Gabeira no Beat Seife House, Gabeira no Beat Gabeira no Beat Tamo de bereta, PT.40, grado na quadrada e a .50 Tamo de bereta, PT.40, grado na quadrada e a .50 Gangsta feito easy, ela quer tomar meu kit Grava bala pra essa bitch, já se guianta no beat Tô atingindo o limite, de tanto que eu tomo um drink Tô atingindo o limite, choice que entra no beat Tô com a minha gang fumando balão, bota sua cara, toma rajadão Vi abrotar sua beck no morrão, os moleque tá sem fita na conexão Sempre na busca, tô atrás do cifrão, beat já cola, de copo na mão Tô com a minha gang fumando balão, tô com a minha gang fumando balão Tô com a minha gang fumando balão Tamo de bereta, PT.40, grado na quadrada e a .50 Tamo de bereta, PT.40, grado na quadrada e a .50 Gangsta feito easy, ela quer tomar meu kit Grava bala pra essa bitch, choice que entra no beat Tô atingindo o limite, de tanto que eu tomo drink Tô atingindo o limite, choice que entra no beat Tô com a minha gang fumando balão, bota sua cara, toma rajadão Vi abrotar sua beck no morrão, os moleque tá sem fita na conexão Sempre na busca, tô atrás do cifrão, beat já cola, de copo na mão Tô com a minha gang fumando balão Tô com a minha gang fumando balão Tô com a minha gang fumando balão Tchau, tchau.